Foram canegados no Brasil e seguem, portanto, escutados pela Polícia Rodoviária Federal. Os caminhões estão indo para Pacaraima. Ainda não se sabe como é que vai ser feita a entrega dessa ajuda humanitária, já que a fronteira com o Brasil foi fechada. Portanto, os maduros se recusam a receber o que está sendo enviado, não só pelo Brasil, mas também por vários países. O governo brasileiro negou a possibilidade de um ataque da Venezuela... Para gravar a minha cabeça todinha o cocô-a-çu também. Olha, gente, estou despopando aqui. Vocês veem bem como é que despopa a pouco? Vocês veem bem? É difícil, é com a tesoura. Bora na roça, é difícil. Como é que você vai vender um cocô-a-çu desse a R$3,00 o quilo? Não tem como. Aí você pega a tesoura aqui, pertinho para ver. Olha, olha, vê bem como é que grava. É difícil, ele gruda, ele é espécie de um pelinho. É até gostoso. Ah, meu velho, é até gostoso. Gostoso é o cocô-a-çu, né? Esse é o cocô-a-çu Amazonas, né? Como vocês estão vendo aí, né? É grudado, rapaz. Isso aqui, esse poupadeiro aqui sofre. É cheio de mosquito. Tem que cuidar para o mosquito não sentar. Tá? Fede, meu esquiz. É grudado.